A época dos nossauros foram reivindicados pelos cientistas. Os cientistas disseram que os planetas eram reivindicados pelo planeta Terra. Os nossauros viviam no nosso planeta. Eles eram reivindicados pelo T-Nanossauro Rex. O T-Nanossauro Rex botava ovos para fazer mais T-Nanossauros para invadir o nosso universo. O nosso universo era como os planetas. Os planetas eram como o planeta Terra e os humanos nem viviam na época deles. O T-Nanossauro foi reivindicado pelo esse tamanho ou desse tamanho? A época foi reivindicado pelas bocas. Uns dentes afiados, outros dentes finos e outros dentes maiores. Obrigado. Obrigada. Obrigado, professor Bernardo. Dá tchau. Tchau. Tchau.